E aí pessoal, terça-feira dia 19, começando o dia aqui com a lavagem dessa Bonneville T120. Só sujeira de chuva, nada grave, nada complicado de lavar. Lavagem simples, então vou começar aqui, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que ela vai ficar. Tá aí ó, prontinha, com o acabamento feito, limpo, só falta lubrificar a corrente. Porque eu vou ligar a moto, vou aquecer o motor, engatar a primeira e lubrificar aqui a corrente. Ainda tá limpinha, tá sem nenhuma lubrificação. E tá aí ó, prontinho. Daqui a pouco o dono já vem buscar. E essa já tá praticamente liberada. Bom pessoal, tomando a continuação dos serviços, né? Hoje vamos fazer a troca aqui dessas guarnições aqui, dessas juntinhas ou desses O-rings aqui. O-rings que não são redondos da LID. Então a gente vai trocar esse O-rings aqui e o da tampinha aqui, que é o que tava causando vazamento da água aqui, né? Então fazer a substituição disso, substituição de lonas de freio e do pneu traseiro. Aí só vai ficar faltando remontar e lavar a moto. E, ah, lembrei, tem que ver porque que ela tá fraca. Mas aí a gente vai ver, depois de ver isso aqui pronto, que ela tiver montado quando anda andando, a gente dá uma olhada nisso aí. Bom dia pessoal, é quarta-feira. Começando o dia aqui com a troca de óleo dessa boulevard aqui, ó. Ela vai trocar óleo, filtro, aí o rapaz vai viajar com ela e depois vai trazer pra lavar. Ó, como sempre, aquecendo o motor aqui pra afinar o óleo, pra sair o máximo possível com uma drenagem mais eficiente. Esquentar mais um pouquinho, mais uns 5 minutinhos, daqui a pouco eu desligo e já começo a troca. Aqui a gente vai colocar um Moto 3000 e um filtro de óleo da Veta Motors. Falta aqui a roelinha do bujão de óleo, que eu não sei a medida lá, vou esperar tirar pra eu poder ver a medida e trocar. Então daqui a pouquinho a gente faz o vídeo aí. Pessoal, a boulevard tá pronta, que só aguardando o dono vir buscar. Aqui tá a sujeira, né, que eu fiz. As frisquinhas de óleo, filtro. E depois que eu mexi na boulevard, eu também peguei uma PCX que veio aqui só pra trocar os coletes, tá? Ele tirou os Dr. Pull e colocou os originais de volta. Percepção do dono, tá? Ele viu que o... ele ficou comentado, ah, o fluido de freio tá baixo, por que que baixou? Falei, porque... ele falou assim, é, por que que baixou se não vazou? Se não tem vazamento? Por quê? Pastilha de freio, ó. Olha só. Tava até o finalzinho. Aí ele comentando isso, eu falei, é, pastilha de freio baixou. Fomos lá trocando pastilha de freio. Enquanto eu tava trocando pastilha de freio, ele mesmo pegou a chave Philips lá e soltou... A tampa do filtro de ar e olha só o estado que tava o filtro de ar dele. Dele não, da moto, né? Então, já aproveitamos e fizemos a substituição também, ó. Das duas peças. E isso aí, eu quero dizer o quê? Tô falando isso pra o quê? Pra vocês perceberem os sinais que a moto apresenta. Então, baixou um fluido de freio, se não tem vazamento, você vê que não tem vazamento, pastilha de freio que gastou. A moto começou a aumentar o consumo, pode ser filtro de ar, tá? Tô aqui porque tá muito sol ali. Então, assim, você tem que ir observando os sinais. Ah, tá vibrando o guidão na hora que eu tô andando a certa velocidade. Pode ser balanceamento, pode ser o pneu que tá velho, que tá deformado. Então, você vai sentindo. Outro exemplo aqui, ó. Ontem à noite, fiquei esperando aqui. Essa sitcom aqui, ó. Chegou. O dono falou que a moto tá rebolando. Até falei pra ele por WhatsApp, que ele mandou mensagem. Falei assim, vê se a porca não tá solta da roda. Porque semana passada, por coincidência, veio um cliente com uma sitcom com a roda suja, soltou três vezes a porca e a roda fica soltona, fica bamba. Ele falou, não, tá normal. Ele chegou aqui onde? Primeira coisa que eu fiz, peguei a chave, coloquei aqui, coloquei a ferramenta ali na porca, consegui dar uma volta na ferramenta. Parou o jogo. Agora, por que que tá acontecendo isso aí, eu não sei. Ele trocou o pneu já faz uns três meses, parece. Sei lá, se não apertaram direito ou se tá dando algum problema na porca da sitcom. É muita coincidência ver duas sitcoms em menos de dez dias com o mesmo problema. Por seguranças, o que que eu vou fazer? Vou lá encomendar uma porca nova, vou trocar a porca, porque eu não sei se foi falta de aperto de quem trocou o pneu, que por coincidência da outra sitcom também foi, ele também trocou o pneu. Porém, eu apertei a roda três vezes já. Já soltou duas, né? Eu falei, acho que eu falei três. Já soltou duas, eu apertei três. Porque já veio a primeira vez solta, apertei a segunda e apertei a terceira. Sugiri pra ele também comprar outra porca. Não sei se ele providenciou. Como esse aqui deixou pra eu arrumar, eu vou providenciar uma porca nova. Ele já pediu também pra fazer uma revisão no CVT, que a gente vai desmontar, limpar e lubrificar, tá? Remontar, ele já fica seguro por mais um tempo. Ele já rodou bastante com a moto. É um cara cuidadoso com a moto. Você pode ver que a moto nova está bem rodada, mas é uma moto bem cuidada. A compensação tem umas... Tem um ano de uso, que parece que tem 20, né? Mas aí vai de cada um. Então é isso aí. Vamos continuar hoje. Daqui a pouco eu vou pro correio. Hoje tem ainda a Lid pra mexer e a Burma 125, que a gente está aguardando voltar o bico do teste. A gente mandou testar. Não descobrimos ainda por que ela está fraca. Mandei o bico pra fazer o teste. E... Vamos ver o que vem no resultado do teste do bico. Pra quem não sabe, o bico da... Da Burma que vem aqui, ó. Ele é bico e bomba de combustível ao mesmo tempo. Não sei por que fizeram isso. Isso... Criam... Geram um ônus pro dono da moto. Terrível se estragar a peça, né? Não vou nem falar um dos dois, porque é uma peça só. Custa... Eu vi no Mercado Livre, e custa novecentos e poucos reais, mano. Absurdamente caro. É... Pra quem está estranhando o que são essas... Essas peças amarelas... Essas ferramentas amarelas aqui. São um alicate justamente pra segurar... Mangueira de gasolina, tá? Ele aperta sem danificar a... E tem uma trava aqui pra segurar... Pressionar. Pessoal, hoje foi correria, não deu pra filmar quase nada... É... Praticamente nada, né? A... A... A lead aqui, ó. A gente montou e deu ruim aqui num lugar aqui. É... Já tínhamos feito toda a troca do... Da guarnição aqui, tudo. Tava tudo certinho. Só que a gente descobriu outro vazamento. Deixa eu ver se eu acho a tampa, que eu não sei onde o William pôs. Aqui embaixo. Aqui na tampa da bomba da água, existe um... Selo mecânico... Ih, acabei derrubando. E um retentor. Essa guarnição aqui foi trocada, mas não tava vazando só... Aliás, não é essa. Essa daqui, ó. Foi trocada, mas não era só nela que estava vazando. Já tinha até cola aqui na outra... Na outra... Garnição, né? Aqui nesse local, aqui vai um retentor e um selo mecânico. Que é até interessante o sistema aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar um lugar claro. Vou fazer em cima da sitcom ali, que tá mais... Mais clarinho. Aqui a gente vai fazer as tropas de pastilhas dela. Deixa eu ver se tá num lugar bom. Vamos fazer assim. Aqui, ó. Por baixo. Tem um furo aqui, que é um dreno. Que pode ser tanto de água, quanto de óleo, tá? Por que tanto de água, quanto de óleo? Quando essa tampa é montada lá na moto, que vai nessa posição aqui, ó. O motor tá aqui, vai encaixado aqui. Nessa região aqui, vai óleo. E aqui desse lado, passa água. O que que acontece? Esse selo mecânico, vai do lado interno... Não, desculpa. Esse retentor vai do lado interno, vedando a parte de óleo. E o selo mecânico, dessa forma, é... Veda a água, tá? Aqui dentro... Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Tem um... Um dreno aqui, um furo, que é correspondente a esse aqui, ó. Ele é aqui em cima, mas sai aqui embaixo. Talvez vocês não consigam ver. Tem uma canaleta aqui. Entre o espaço do retentor e o selo mecânico, tem uma canaleta aqui, que cai nesse... Dreno aqui dentro, ó. Tá? O que que acontece? Tem o óleo aqui desse lado, água desse lado. Se o selo mecânico deixar passar água, vai cair aqui nessa canaletinha, e vai cair água por esse furo. Se o retentor deixar vazar óleo aqui, vai passar pro lado de cá, cair na canaletinha também, e vazar óleo. Então, assim, se vazar óleo desse lado, é o retentor. Se vazar água aqui, é o selo mecânico. Até aí, tudo bem. O problema... É que... Esse selo mecânico aqui custa uma verdadeira fortuna. Custa mais de 300 reais. Só que assim, se não trocar, não para de vazar água. E na hora de desmontar o selo mecânico, a gente tem que mexer no retentor também, tá? Então, na verdade, tem que trocar o conjunto aqui. O retentor é barato. Esse aqui, futuramente, ia dar sinal de vida. Ele tá todo áspero aqui, ó. Ele tá levantando umas bolhas aqui. Esse aqui, esse retentor, logo, logo, ia dar sinal de vida, tá? Ou sinal de morte, né? Não sei. Entenda como quiserem aí. Então, coisas absurdas da manutenção da elite que eu não entendo o porquê, tá? Moto tão simples, com peças tão caras. Vou colocar esses parafusos aqui. Eu nem sei se são aqui. Depois o William se vira. Eu acho que são aqui, né? Enfim, isso aqui. Agora, amanhã de manhã, a gente já encomendamos a peça, por sorte. Nos fornecedor tem a ponta entrega. A gente vai mandar buscar amanhã de manhã pra poder, finalmente, finalizar aquela moto. E aí vai faltar uma etapa aqui, a lavagem. Aí ela tá liberada. A sitcom já foi feita. Limpeza do CVT. Não deu tempo de filmar. O William fez toda a limpeza e lubrificação. Só teve que trocar a junta ali da tampa. Ela se rasgou. Estavam em pedaços. E fizemos a troca aqui da porca também. Não sei onde que o William pôs a porca velha. Ou fui eu. Será que fui eu? Acho que fui eu que peguei. Acho que tá no escritório. Aqui vai uma historinha. Na verdade, eu vou pegar uma nova aqui, tá? Só pra mostrar pra vocês. Eu fui lá comprar uma e já comprei duas. Porque, por coincidência, essa semana... Essa semana, não. Nos últimos dez dias, essa é a segunda moto que vem. A segunda sitcom que vem com a roda solta. Com a porca solta. Eu não sei onde que eu pus a dela. Enfim. Comprei duas. Uma já tá montada aqui. E a outra essa aqui, ó. Eu nunca tinha visto soltar isso. E quando eu fui na concessionária comprar, fui lá e perguntei. Conversei com o mecânico. Pra minha surpresa, ele me falou que é normal soltar a porca da roda da sitcom. Por quê? Não sei. É normal. Tem moto que a gente coloca duas porcas. Muito estranho, né? É a mesma coisa que você fala assim. Ah, é normal a roda cair. Solta sozinho. Por sorte, a sitcom não tem esse problema, né? De soltar, vamos supor, numa pior das hipóteses de soltar, cair a porca fora. A roda não cai. Por quê? Tá encaixada aqui no eixo da transmissão. Tem esse subquadro aqui, né? Que segura. Tem o escapamento. Tem o morcedor. Tudo que segura aqui. A moto vai ficar boba. Vai rebolar aqui. Porque a roda vai ficar solta. Mas a chance da roda cair é zero, né? Talvez você caia porque numa dessa balançada assim, você perca equilíbrio, perca uma curva. Sei lá. Alguma coisa do tipo. Mas o duro é você ouvir que é normal soltar a porca da roda, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Mas vivendo e aprendendo. Então você que vê que sua moto tá começando a rebolar aí. Primeira coisa. Para a moto. Vê se o pneu tá cheio. De repente é só o pneu que tá vazio. Segunda. A porca. Tá? A Burgman aqui também não tivemos boas notícias. Mandamos testar o bico e a bomba, né? Que é o bico e a bomba, como eu disse aí atrás. E a bomba tá bem fraca. A gente falou que tá com nem zero... Eu não sei se era quase 0,8 bar ou quase 0,7. Ou seja, tá quase nada de pressão. Então o dono aqui vai... Ou ele vai morrer comprando outra bomba. Ou vai ter que andar assim mesmo, tá? Essa moto eu andei com ela ontem. Depois que ela embala ela anda legal. Mas pra pegar subida alguma coisa ela tá sem força, né? Então, infelizmente aqui não tem muito o que fazer. É remontar a moto. Infelizmente não tem outra bomba pra... Pra colocar no lugar aqui pra testar. Pra ter certeza. Como eu disse já no vídeo uns minutos atrás. Já vieram 7 leads esse mês. Mas Burgman é a coisa mais clara aparecer aqui. Tá? O pessoal pegou o estigma de que eu sou especialista em lead. E lead aparece bastante. Mas... Burgman é muito pouco. Sitcom que aparecer bastante, diminuiu bastante. Mas... A gente vai fazendo o que aparece, né? Vai achar que o pessoal vai achando que a gente é especialista em lead. Por quê? Porque aparecem várias. É... Hoje já me ligou outro rapaz querendo trazer pra fazer revisão também. E... Vamos fazendo. Sem problema nenhum. Sem preconceitos. Aliás, temos preconceitos sim. Tem moto que a gente não tá pegando mais. Tipo, por exemplo, a Kazinski Prima, tá? Tem vários fatores porque a gente não pega mais. E até, infelizmente, o Vanderlei, que era a pessoa, o mecânico que eu conhecia aqui. Eu mandava serviço pra ele lá em Buu. Diz que em Março ele também não vai mexer mais. A partir de Março não vai mexer mais. Então, cada vez mais, o pessoal que tem Prima tá ficando órfão de mão de obra aí. Tá? Infelizmente, a Kazinski deixou muita gente órfã aí de mão de obra. E principalmente peças, que é o que acaba mais atrapalhando. Mas isso aí eu já falei várias vezes em outros vídeos. Deixa pra lá. Tá? Então vamos fazer a troca agora do... Da pastilha de freio. Das duas pastilhas de freio. Essa aqui já tá praticamente zerada. E a da frente já foi pra lá de meia-vida. Então o dono já pediu pra trocar também. Trocou isso aqui e a moto tá liberada. Pra aí que vai entrar. Duas... Dois jogos de potência. Aí pessoal. Começando a quinta aqui. Remontei o bico da... Da Burgum aqui. Aqui não vai ter jeito. É... Já falei, né? Absurdamente caro. A bomba tá ruim. Tá fraca. Aqui o... O William vai começar... O Williams vai começar a montar aqui a... A Elite. E já chegou aqui o novo selo mecânico. Falei, né? Trezentos e poucos reais esse negocinho aqui, ó. Pelo menos já vem com o retentor, né? Pelo menos. É... Não deixa de ser caro. Então aqui agora o William vai colocar isso aqui cirurgicamente. Com muito cuidado. Que se ele estragar, ele vai pagar. Eu acho. É... E montar aqui e resolver o problema definitivamente dessa moto aqui. Ó. Olha só. Com o que que ele vai instalar. Mas beleza. O problema dele. Tá avisado. É... Vai montar a Elite. Aquela sitcom que eu mostrei. Acho que eu tava mostrando. Trocando o passeio de freio. Já conversei com o Donald. Já vai ficar aqui até amanhã. Vai trocar. Vai fazer a suspensão dianteira que eu tava olhando. Tem um retentor estourado. Aí hoje de manhã já pedi pra trocar o óleo. E tinha mais uma coisa pra fazer que eu marquei lá. Não lembro agora de cabeça. Mas tá aumentando o serviço aos pouquinhos. Há prestações aí. Aquela Elite ali. Finalmente eu vou desmontar ela hoje. Vou desmontar o cabeçote. Porque a ferramenta aqui não vai funcionar. Já gastei... O que eu gastei de dinheiro e tempo mexendo naquela moto. Eu já podia ter desmontado faz tempo já. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos trabalhar. É bom dia pessoal. Começando de ir aqui com a troca do disco de freio traseiro aqui da sitcom. Vai ser o último serviço feito nela. Então foi trocado óleo de motor. Limpeza do CVT. Trocado os retentores e fluido da suspensão. Suspensão dianteira. Que tinha um retentor desse lado aqui que estava estourado. E os dois jogos de pastilha de freio. Aí quando eu troquei a pastilha que eu verifiquei que o disco estava bem fino. Recomendei ao dono que fosse trocado. Ele aceitou. Então a gente vai fazer a substituição. Substituição. E a moto já vai estar liberada. Uma coisa aqui pra vocês repararem nas suas motos. Todo disco de freio vem com isso aqui ó. Que é a medida mínima de espessura do disco tá. Então você tem que observar isso aqui. Que as vezes se você olhar ele nessa posição. O disco ele não desgasta aqui ó. Muito raramente vai desgastar essa parte onde está meu dedo. Então você vai achar que ele está grosso. Só que quando você vai ver aqui ó. Ele está muito fino. Depois eu vou pegar o micrômetro quando o disco estiver fora. E vou mostrar pra vocês. Esse aqui ó. Fala aqui. A espessura mínima dele é 3 milímetros e meio. Então vamos pegar o micrômetro aqui. Pra vocês guardarem uma medida aqui. Então se a visão permite ler aqui o micrômetro. Ele tem... Ixi, dura ler né. 1, 2, 3, 4 e... 1, 2, 3, 4 e... 1, 2, 3, 4... 4 milímetros e... 18 centésimos. Lembrando que o mínimo é 3,5. Bom pessoal. Sitcom pronta. Agora vamos partir aqui pra Lidia. Vamos deixar ela bonita agora né. Ontem já trocamos aqui a capa do banco. Estava toda rasgada. Inclusive aonde tinha rasgado, estragou a espuma que ela afundou. Ficaram alguns buracos. É... Eu fiz uns remendos aqui na espuma aqui. Não ficou por baixo aqui. Não vai dar pra vocês verem. Não ficou a coisa mais linda do mundo. Eu peguei uma esponja daquelas verde e amarelo lá. Nova. Fui recortando. E usando a parte verde que é mais dura. Pra ficar mais parecido com a densidade aqui do... Do banco. Pra não ficar aqueles buracos até que ficou bom tá. Não ficou dos piores remendos aqui não. Dá pra perceber uns calombinhos. Mas o que com o tempo vai abaixar. Essas marcas de dobras aqui do... Da capa que ela veio dobrada no soquinho. Pegando o calor, um pouco de sol e usando aqui. Ela vai sumir também. Até passei vapor aqui. Diminui um pouco. Mas não fez milagre não. Só que é o tempo que vai... Acabar esticando ela aí. Tá? Então a gente vai lavar a moto agora. Dar um tratinelo. E sumir com esses brancos aqui né. Lembra que eu passei aquele produto pra vocês verem? Como que já muda a cor da... Como já muda a cor do plástico já. Então vai sair bonitinho daqui agora. Pneuzinho novo. Sistema de refrigeração agora funcionando corretamente. Sem nenhum vazamento. CVT foi limpo também. Que mais? Foi trocado o filtro de óleo. Agora vai ficar um tempinho sem voltar aqui. Então vamos começar a lavar aí. Dar um carinha nova pra ela aí. Aí pessoal. Quanto terminando aqui a lead. Mas vou dar uma pausinha aqui pra mostrar a evolução da outra lead. Eu falei que tinha feito CVT daquela ali. Mas acho que eu tô confundindo. Não foi mexido não. Foi nessa daqui ó. Ou foi na outra. Não sei mais. Já mexi em 7 leads esse mês. Então já foi tirado aqui o cabeçote ó. E como a gente suspeitava. A válvula tava... Tava aberta. Tava travada de tanta carbonização que tem aqui. O problema é que eu esqueci. Eu vim ver aqui e esqueci de filmar. Eu tirei fotos. Foto. E se eu não esquecer na edição. Bom pessoal. Antes de ser abruptamente interrompido pela falta de memória no cartão. Foi feita a descarbonização ali da válvula. Já tá acabando a remontagem aqui ó. Mais 2 minutos e meio. Acho que o William acaba aqui. E já vamos pôr o bichinho aqui pra funcionar. Então. O problema vai ser resolvido. Eu espero. Aqui vai já... Tá diagnosticado. A outra ali de... Acabei de acabar. Deixa eu passar pra lá. Tá uma zona. Acabei de acabar. Agora tá novinha. Funcionando tudo de novo. Banco com capa nova. Apesar do banco não ser da melhor qualidade não viu. Meio mal feito até. Mais melhor do que aquele banco rasgado e entrando água na espuma aqui. Que podia estar... Já começou a estragar a espuma né. Como eu disse. Já tive que fazer os remendos nela aqui. E tá aí ó. Agora ela toda pretinha de novo. Até mudou a cara da moto. Tudo era tudo esbranquiçado. Um cinza meio esbranquiçado. Agora tá. Pelo menos por um tempinho. Pretinho. Então já vou avisar o dono dessa daqui que tá pronta. E espero que até o final do dia eu já avise o outro também. E agora eu vou voltar pra Burgman de novo aqui. Quero ver mais um detalhezinho que ela pode estar sem força. Que eu vou mexer no CVT de novo. Aí pessoal. Lide pronta. Cabeçote remontado. E ó. Testar aqui ó. Ó. Diferença. Pega de prima. Só não pega de metade. Mas pega de primeira ó. Pra quem tinha que ficar apertando o botão. E acelera e desacelera. E segura aí. Fica uns dois minutos pra pegar a moto. Agora tá perfeito ó. Válvulas assentadas. Descarbonizadas. Legal. O interessante é assim. A válvula tava muito carbonizada. E a válvula de admissão muito carbonizada. Tá empedrada. A gente teve que bater com uma coisa pontiaguda. Pra conseguir quebrar essa carbonização. E o pistão limpinho. O desaustão tava sujinho. Mas não tava carbonizadão. E o... O pistão bem limpo. Nada de carbonização. Estranho né. Eu acho que nessas horas. Que o Perfect Clean faz diferença. De utilizar nessas motos. É. Seria interessante. Vamos supor que se a moto fosse minha. Que eu tivesse com esse problema aqui. Desmontasse. Constatasse que tava carbonizada as válvulas. Remontasse. E começasse a usar o Perfect Clean. Pra ver se ele realmente faz essa limpeza. Essa descarbonização. Talvez se fosse o caso de não precisar. Se você ficar insistindo no uso do Perfect Clean. Não precisar desmontar aqui. Mas assim pelo menos é mais eficiente. Foi lá. Fez mecanicamente a limpeza. E resolveu o problema de partida. Agora fica perfeito. Tirando esse barulho do Bentex né. Que a gente não consegue. Não consegue descobrir o motivo ainda. Mas agora tá legal. Não vaza mais. O que que era? Agora já tô até confundindo as leads. Vieram tanta lead. Essa aqui vazava óleo também. Pera aí. Agora já não lembro mais. Porque a outra lead acabou de sair. Acho que ela vazava óleo do lado de cá. Agora eu já não lembro mais. Mas pelo menos o principal era isso aqui. Que. Não tava deixando a moto pegar. Não lembro mais. Agora tem que assistir os vídeos pra lembrar. Não lembro mais. Então tá encerrado por hoje. Aí amanhã também. Só tem uma sitcom pra eu ver um freio pra um rapaz. Porque amanhã eu vou dedicar o tempo aqui. Pra efetivamente arrumar alguma coisa. Porque tá ficando insuportável aqui de tanta bagunça. Aí eu tô mexendo no escritório aqui também ó. Remanejei tudo aqui. Mercadoria aqui começa a chegar. Então tô realocando todas as coisas aqui no escritório. Consegui arrumar a prateleira aqui pra. Pros aditivos e fluidos e lubrificantes. Aqui é fazer a parte de expedição. Ter o estoque ali. Então hoje um pouquinho agora. Final de tarde amanhã. O dia inteiro. Após eu mexer na sitcom. Vai ser pra arrumação. E eu tenho certeza que não vai dar tempo de. De terminar. Mas eu já vou tentar adiantar bastante. Porque sábado vem muita gente aqui pra fazer orçamento. Pra conversar. Pra falar um oi. Então eu sou muito interrompido durante o dia. O dia não rendi muito tá. Mas a gente vai fazer o que puder. O que der pra fazer. Agora eu tô começando a jogar as peças das motos que estão indo embora. Como os clientes não levam embora. A gente começa a se desfazer das peças velhas aqui ó. Separar o que pode ir pra reciclagem ou não. Essa caixinha aqui eu consigo reaproveitar pra mandar mercadoria pelo correio. Então a gente tenta reaproveitar tudo aqui. E dar os devidos fins. Pro lixo né. Então até amanhã. É pessoal. Pastinha de frio trocada. Óleo trocado. Vamos ver quanto tinha de óleo aqui ó. Tô deixando escorrer aqui ó. 200 ml de óleo. Tinha no motor. De um litro e 200 ml tinha 200 ml. E o problema aqui da buzina ó. É o próprio botão que tá com defeito. Aqui é a substituição. Vou ver se eu consigo pelo menos lubrificar. Às vezes é um mau contato. Vê que ele tá com folga também ó. Senão a substituição é o mais recomendado. Aí pessoal. Acho que agora resolveu ó. Só no limpar contato e no óleo desengripante aqui ó. Melhor. Não tive que desmontar nada. Consegui lubrificar aqui por baixo ó. Passei bastante limpar contato. Lubrificante. E voltou. Então. Serviço pronto aqui. Aí pessoal. Já terminei a Sitcom. Já entrou essa X3 125 pra trocar o óleo aqui ó. É simples. Essa moto também já foi minha. E mesmo esses caras continuam trazendo pra mim ó. Então. Essa aqui é bem simplesinha. Trocar o óleo. Já. Já libera. Vai lá.